É isso mesmo, meus queridos. Estância São Carlos, primeiro mapa BR no Farm Simulator 22. Galera, salve, salve, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui na Jundir de São Carlos, ó. Estamos aqui em São Carlos. Que delícia. Mapa BR, tá? Isso aqui é minha? Aí, ó. Já começamos com a caminhonete aqui, né? Vou passar por ele como se eu nunca tivesse visto, porque eu vi muito pouco ele no FS19, tá? Mas, ó. Nós temos aqui a área da loja. Temos essa parte aqui com essa rampa. Tudo que a gente tinha no FS19, né? Vamos ver se acrescentou mais alguma coisa. Mas, enfim, estamos em um mapa brasileiro. O pessoal tava pedindo demais. Tinha gente indo pro FS17, esperando. Tardo, mapa BR. E aqui estamos em São Carlos. Boa tarde, brasileiro. Aqui é brasileiro. Vamos ver o que nós temos aqui. Olha só. Ó, interrompendo o seu vídeo rapidinho, voltando aqui no FS19 pra dar um recado pra vocês. Atenção, tá? Vai tá tendo uma nova aula gratuita de como converter implementos, maquinários, veículos, etc. Do FS19 para o FS22 e ainda lucrar com isso. Eu fiz um pack desse trator, por exemplo, e me rendeu mais de R$ 1.500, porque a gente recebe em euro. Se o euro sobe, vai ganhar mais ainda, tá? Então, como recebe em euro e eu quero mais mods no FS22, eu vou ensinar a vocês, tá bom? Vou ensinar a vocês, nós vamos escolher aqui um caminhão, um trator, alguma coisa. E eu vou mostrar pra vocês como que é esse processo de conversão, o que você precisa fazer. E também como que vai corrigir cada erro que vai apresentar na hora de converter o FS22. Então, se cadastre pra aula, o link tá aí embaixo na descrição desse vídeo. Tá, isso aqui é uma feirinha de beira de estrada, né? Comum aqui no Brasil. Temos aqui um posto, ó. Sem bandeira, né? Tá gasola aqui, mas tá aqui um postinho. Casas BRs, olha só. Ó, dá pra ver o portão aqui. Por que que parece que é minha casa aqui? Parece que tem um ponto aqui nela. Deixa eu ver aqui. Parece que tem um ponto nela. Onde que eu estou? Eu estou por aqui, ó. O que que é aqui? Supermercado. Ah, tá. Vamos ver. Eu posso fechar o portão da casa aqui do vizinho, né? Olha isso, galera. Olha que legal o detalhe aqui. Olha aí que legal. Show, 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 show. Aqui nós temos o mercado, tá? Onde você pode vender as coisas, então, para o nosso mercado aqui do nosso bairro, né? O mercado local. O que que nós temos aqui? Aqui é uma área de produção, né? O que é isso aqui? West Hills Bread. Algumas coisas ainda não estão aceleradas, mas muita coisa BR. Olha que legal essa casa. Caixa d'água. Roupa no varal. O que é isso? Ah, o barulho do transformador aqui. Área de energia. Legal, 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 viu? Estava com saudade do mapa, do mapinha BR no FS22? Estava sentindo falta. Olha só. Que show de bola. Vamos ver aqui, ó. Cerquinha BR, né, ó. Cerquinha aqui de arame farpado. Ó. O Tião aqui. O que que o Tião fez? Plantou o Mi aqui no quintal de casa. Tá certinho ele. Aqui onde que ele guarda as coisas dele. Tem aqui também, olha só, uns tomates, né? Temos aqui também uns tomates. Aqui é a entrada aqui da casinha dele, ó. Esse não dá pra abrir e fechar. Isso. Campo de futebol. Olha aí. Nossa. Campinho de futebol no maior estilo BR, né? Aquele campo com aquela grama aqui. Olha aqui. Show, 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 show. Temos aqui o gol sem a rede, né? Normal. Temos iluminação, hein? Temos iluminação aqui no estádio regional aqui. Cara, que legal. Que bacana. Vamos dar um tab aqui. Eu vou... Eu vou dar uma volta de carro, tá? Eu vou dar uma volta aqui de carro. O que que eu vou fazer? Vamos dar uma volta aqui pra gente ver. Vamos tentar ir em direção à nossa fazenda. Nossa fazenda é pra cá mesmo, tá? Pra esse lado de cá aqui. Já temos uma placa ali. Esqueci que eu tô com o volante. Deixa eu ajustar o volante aqui. Vou colocar o volante no meio. Saída de veículos longos a 500 metros, turma. Olha aí. Tô mandando aqui pra frente. Ali tem umas pedras. Tô com o minimap aqui pra vocês poderem acompanhar. Pontos de venda pra todo lado. Olha que legal a entrada do campinho aqui. Trevo aqui na frente. Mais uma produção ali, né? Mais um ponto de venda. O que que acontece se a gente entrar aí pra direita? Nós vamos lá pra perto da nossa fazenda. Então eu vou passar reto esse trevo pra ver o que que tem lá pra frente. Que eu não me alembro mesmo. Então eu vou lá na frente pra ver o que que tem. Vamos passar reto o trevo. Depois a gente faz o trevo ali e vai lá pra nossa fazenda. Olha ali. Manilhas. Na beirada da estrada. Asfalto BR. Ponto de ultrapassagem aqui. Velocidade dos veículos. Tá bem legal aqui. Dos veículos padrões, né? A terra avermelhada, né? Olha que legal, galera. Olha pra baixo ali. Que show, 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 show. Pontos e pontos de venda, tá? Olha aí que legal. Usina aí. Deve ser de cana. Olha, dá uma olhada nos campos. Nós temos umas entradas pra cá aqui. Aí, ó. Temos uma entradinha aqui. Vamos lá na frente e ver o que que é aquilo. Olha que show de bola. Olha a floresta aqui, né? Bem, bem no estilo dos mapas BR mesmo. Assude. Onde que eu tô? Deixa eu ver aqui. Tô chegando aqui, ó. Eu estou chegando aqui no... Ó, lá embaixo, ó. Bem lá embaixo. Vamos ver o que que é aqui, cada coisa. Nesse momento eu estou bem aqui ao sul. Estruturador de escombros. Estação de cal. Comerciante de animais. A cooperativa. Tudo isso aqui nessa parte de cá. Tá? Depois, ó. Mais pra baixo aqui, alguns campos. Campos e campos. Aí aqui nós temos o armazém. Onde que a gente passou. E também a área de trabalhar com... Vender fardos, né? Aparentemente. Lá em cima nós temos mais armazém. Laticínios. Temos a fábrica de biogás. A loja. O posto onde a gente passou. O supermercado. Nós temos a carpintaria. Panificadora. Processadores de uva. Temos a serraria. Aqui duas partes da serraria. E pra cá aqui nós temos a nossa fazenda. O que que eu vou fazer? Eu vou de... Vou de... De caminhonete lá. Vou fazer o retorno aqui. Vou acelerar. Pra gente ter uma ideia. Então vamos sair aqui do cantinho. Eu vou meio que reto lá pra frentão. Em direção ao campo 7. Que seria ali a área da nossa fazenda. Como vocês podem ver, ó. Campo 7. Aparentemente é só o 7, né? Tem aí quase que 30 campos. São 20... 26 campos aparentemente. Tem uma variedade boa. Tem uns campos mais retos. Tem uns campos mais... Mais compridos. Mais... Mais ondulados. Bacana. Olha só aqui. Olha esse campo aqui, por exemplo. O debaixadão. Depois pega outra subidona. Tem uma estradinha aqui no meio. Claramente você pode comprar os dois. E juntar e transformar num campo... Gigantesco, né? Como se eu tô no rumo certo. Tô indo na direção certa. O campo... O mapa tá grande, né? Pode ver, ó. Tô acelerando tudo. Tô indo nessa direção aqui que é pra nossa fazenda. Tem uma cerquinha aqui. Vou ter que passar por trás dela. Pra dinheiro estilo BR. Aqui é a saída do campo. Aqui não é ainda a entrada da nossa fazenda. A entrada da nossa fazenda... É... Pelo que eu tô vendo aqui, tem duas, né? Vamos pela mais curta que é essa aqui, ó. Pelo asfalto. Vamos indo aqui no asfalto. Agora a gente pega... A direita, ó. Então ali embaixo... Já é... A nossa fazenda. Deixa eu ver aqui onde que eu vou entrar. Vou entrar bem por aqui, né? Aí, ó. Essa é a entrada da nossa fazenda. Onde que vocês vão passar com os maquinários? Olha só. Chegando aqui na nossa fazenda e... De cara aqui dá pra ver, ó. A área aqui de... De água ou combustível. Os filozinhos, né? Combustível. Tanque de combustível. Vamos ver aqui, ó. Os padrões pra você trabalhar. Palmetão. Barras de corte. E grande, hein? Fazendinha não é pequena, não, cara. Temos ali o Massey. Temos o Massey com uma carretinha ali. Temos a casa. Oficina, aparentemente. Aqui. Animais. Deve ser galinha? Galinhas. Deixa eu ver se elas vão ficar soltas aqui. É o provável, né? Olha, ó. Galinhas soltas por... Pelo todo o terreiro aí. Galpão aqui abre as portas. Olha que legal. Aqui é um corralzinho, né? Aqui é um cercado de... Ovelhas. Comprar umas ovelhas aqui pra gente ver. Ó, ovelhinhas aqui. Show, 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 tá? Depois aqui nós temos o campo 8 logo de frente. Porém, não é nosso. O campo nosso é esse aqui de trás, né? O campo 7 que fica... Acho que ele fica aqui atrás aqui da fazenda, ó. Galera, o que vocês estão achando do mapa? Ó, corredágua. Caixa d'água aí pra você pegar água. Esse é o campo que você vai começar. Deixa eu até levantar um voo aqui pra ficar mais fácil. Pra vocês observarem, ó. Esse é o campo, ó. Um campo aí. Não é retão, né? Muito bacana. Deve ser um campo bem legal de trabalhar. Já em volta da fazenda também tem vários outros campos aí pra nós trabalharmos. Pessoal, tá aí o primeiro mapa do FS22. O primeiro mapa BR. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Link aí embaixo pra você se cadastrar pra aula de como converter mods pro FS22. Vejo vocês na próxima. Um grande abraço. Valeu, falou e fui!